Oi gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O caso de hoje é sobre uma mulher chamada Jessica Carbon, uma mulher que estava muito feliz por estar realizando o sonho de ter comprado um apartamento e morar ali sozinha, conquistando assim a sua liberdade. A residência dela ficava em um condomínio de luxo, conhecido por ser muito seguro. Até que um dia algo inacreditável aconteceu em seu apartamento de madrugada, mas Jessica se mostrou uma mulher muito forte e corajosa e lutou com todas as forças para conseguir justiça. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho desse caso no vídeo de hoje. E nós estamos com um cenário novo. Na verdade, esse é o cenário que eu usava no início do canal, acho que em maio de 2021, há quase três anos, eu já usava esse cenário, mas era em chroma key. E alguns de vocês me perguntavam por que eu não usava mais o cenário do início, outros pediam uma repaginada no cenário que eu estava usando. Então, eu entrei em contato com uma loja e eles conseguiram fazer um fundo fotográfico com o cenário que eu usava no início. Eu só fiz algumas melhorias, colocando aquelas faixas e mudando um pouco o quadro. Enfim, espero que vocês gostem do nosso antigo novo cenário, assim como eu estou gostando também. E agora, vamos para o caso de hoje. O caso de hoje aconteceu em West Palm Beach, na Flórida. Jessica Carbon nasceu em 1980 e com 27 anos, em 2007, estava realizando o sonho de ter a sua própria casa. Jessica se formou na Wellington High School e, posteriormente, estudou criminologia brevemente na faculdade e era fã de vários programas sobre crimes reais. Ela trabalhou como planejadora de eventos no sofisticado Mirasol Country Club, dirigia um carro esportivo e tinha um grupo unido de amigos de longa data que conhecia desde o ensino médio. Além disso, ela trabalhou como professora de mergulho em barcos de mergulho local. Bom, como já dito, ela estava realizando o sonho de finalmente comprar a sua casa própria. Ela comprou um apartamento em um condomínio de luxo em West Palm Beach e disse em uma entrevista que se sentia muito segura de morar ali, pois era um condomínio que contava com seguranças patrulhando o local e também tinha uma portaria que exigia que as pessoas se identificassem antes de entrar. Então, mesmo morando sozinha ali, ela não sentia medo. Segundo ela, a sensação que tinha era de que ela estava tendo um novo começo. E essa residência que ela comprou não ficava muito longe da residência dos seus pais. Pelo contrário, ela estava morando a praticamente um quarteirão de distância deles. Então, sabia que se precisasse de qualquer coisa, poderia recorrer a eles em busca de ajuda. Ela também contou que sempre foi muito apegada aos seus pais, que o relacionamento deles era incrível. Eles eram uma família muito unida. E quando ela os informou que sairia de casa, pois havia comprado um apartamento, mas que esse apartamento ficaria bem próximo deles, eles sentiram uma sensação de alívio, pois sentiram que mesmo que ela estivesse buscando a sua independência, eles sempre estariam por perto e com isso seriam capazes de se certificar se ela estava bem sempre que quisessem. A mãe dela, a dona Carbon, disse em uma entrevista que quando a sua filha os informou que sairia da residência deles, pois queria ser mais independente, em momento algum a dona se sentiu preocupada com isso, pois ela conhecia muito bem a sua filha. Ela sempre foi muito responsável e nunca deu trabalho aos seus pais. Mas, ainda segundo as palavras da dona, o seu marido, que era um médico aposentado e pai da Jéssica, sempre foi um pai super protetor. E mesmo sabendo que a sua filha estaria morando perto deles e que havia comprado uma residência em um condomínio de luxo muito seguro, ele resolveu ir até lá e conversou com a administração do local, dizendo que queria colocar fechaduras extras na porta de sua filha, porque queria garantir que ela estaria segura morando ali sozinha. Mas, o pessoal da administração explicou para ele que, por padrão do local, ele não teria permissão para fazer isso e que nem precisavam se preocupar com isso, porque o local era muito seguro e a administração precisava ter acesso aos apartamentos 24 horas por dia. Segundo a Jéssica, para evitar qualquer problema com a administração do local, ela e o seu pai decidiram que seguiriam a regra do condomínio e não colocaram essas fechaduras extras para garantir a segurança. Finalmente, a Jéssica se mudou para sua nova residência e estava se sentindo muito feliz e realizada com isso. Porém, desde os primeiros dias em que esteve morando ali, ela já começou a ter problemas com o ar-condicionado do local. E o local possuía alguns funcionários que trabalhavam na manutenção. Esses homens iam até o apartamento dela e mexiam no ar-condicionado, mas não demorava muito para dar problema outra vez. Até que um dia, segundo a Jéssica, ela precisou chamar o pessoal da manutenção mais uma vez. E nesse dia, o funcionário que foi até o apartamento dela não foi nem um pouco amigável. Ele era bem diferente dos outros funcionários que costumavam ir até lá e eram sempre simpáticos e amigáveis. Justamente nesse dia, esse homem foi até a casa dela fora do horário de expediente. E ela estava tendo um sentimento tão ruim que decidiu ligar para uma pessoa com quem estava se relacionando. E falou para essa pessoa do quão desconfortável ela ficava quando aquele homem da manutenção ia até o seu apartamento. Ela pediu que essa pessoa ficasse com ela no telefone o tempo todo em que aquele homem estava dentro do seu apartamento. Pois se alguma coisa acontecesse com ela, essa pessoa sabia como entrar em contato com seus pais e pedir ajuda. Então, a Jéssica ficou o tempo todo no telefone enquanto aquele homem consertava o ar-condicionado. E segundo ela, assim que terminou o que tinha que fazer, ele simplesmente pegou as suas coisas e foi embora, sem dizer uma palavra. Um homem que era investigador da polícia e que também era morador daquele local, chamado Lou Pearson, disse que quase todos os dias via aquele homem que trabalhava na manutenção andando pelo condomínio. E ele também se sentia muito desconfortável quando estava na presença dele. Segundo ele, aquele funcionário da manutenção tinha um olhar que o deixava desconfortável. E ele não sabe explicar direito o motivo para isso. Ele simplesmente se sentia assim. Ou seja, não era só a Jéssica quem tinha uma má impressão daquele homem. Seu vizinho e provavelmente outras pessoas que também moravam ali se sentiam assim. Agora, nós pulamos para o dia 30 de junho de 2007. Era aproximadamente 14 horas quando Jéssica e sua mãe decidiram se encontrar, pois queriam passar aquela tarde juntas. Elas foram em um salão de beleza e fizeram as unhas das mãos e dos pés e logo em seguida foram até um shopping para fazer compras e depois almoçaram por lá mesmo. Jéssica se recorda de ter conversado muito com a mãe naquele dia e que elas estavam muito felizes e dando muitas risadas. A dona, mãe dela, disse que guarda boas recordações dos momentos que as duas passaram naquele dia. Segundo ela, aquele foi um dos melhores dias em que ela e a filha passaram juntas. Jéssica não poderia imaginar que aquele dia, que foi um dia tão feliz para ela e sua mãe, terminaria de uma maneira tão triste e impensável. Segundo o vizinho dela, o Pearson, o que ninguém sabia é que aquele homem da manutenção, que era calado e causava uma má impressão nas pessoas, estava perseguindo a Jéssica. Como ele trabalhava ali, ele sempre estava rodeando as residências e nisso ele conseguiu perceber que a Jéssica morava sozinha ali e também sabia quando ela estava em casa ou não. Bom, a Jéssica finalmente voltou para casa depois de ter passado um dia muito feliz com a mãe no dia 30 de julho de 2007. E naquela noite, ou melhor, na madrugada do dia 1º de julho de 2007, por volta das 2 da manhã, ela foi surpreendida dentro de sua própria residência. A Jéssica relatou em uma entrevista que, nesse horário, ela já estava em sua cama. E ela tem certeza de que todas as janelas e portas de sua residência estavam trancadas. Porque, mesmo sabendo que o local era muito seguro, ela tinha muito cuidado nesse sentido. Ainda mais agora, que morava sozinha. Enfim, nessa madrugada, ela começou a ouvir um barulho de chaves e logo percebeu que o barulho vinha da porta da frente do seu apartamento. E ela disse em uma entrevista que deu a uma revista em 2013 que logo ela pensou que eram seus pais que estavam abrindo a porta, pois eles possuíam uma cópia da chave do apartamento dela. E ela logo esperou que eles dariam alguma notícia ruim, porque é isso que se espera de alguém que chega na sua casa de madrugada sem avisar. Até que, de repente, ela viu alguém entrando em seu quarto. E logo percebeu que não eram seus pais. Era um homem que trabalhava na manutenção dos apartamentos. Sim, era aquele homem que a deixava com medo. O nome dele é Bob Brunfield. Mas, ao que tudo indica, ela não sabia o nome dele, porque quando ele ia até a sua residência, nem se comunicava com ela, como já dito. Só fazia o que tinha que fazer e ir embora. E esse homem, na ocasião em que invadiu a residência dela, estava com uma faca muito grande na mão e logo se aproximou dela. Jéssica se recorda de que estava se sentindo muito assustada enquanto sentia o objeto gelado encostando em seu rosto. Aquele homem pegou aquelas abraçadeiras de plástico e passou nos pulsos dela a amarrando. Logo em seguida, ele procurou e encontrou a bolsa dela e começou a vasculhar tudo lá dentro, dizendo que queria dinheiro. Naquela ocasião, a Jéssica disse que tinha apenas alguns dólares dentro da bolsa e que ele encontrou essa quantia, mas que disse que queria mais e que por isso a levaria até um caixa eletrônico e que ela teria que sacar tudo que conseguisse e entregar a ele. Eles foram caminhando até um estacionamento onde ele colocou a Jéssica dentro de um veículo. Nesse momento, a Jéssica percebeu que aquelas abraçadeiras de plástico que ele colocou em seu pulso estavam um pouco largas e ela começou a forçar as mãos até que finalmente conseguiu tirar a mão direita. Sem pensar muito, ela abriu a porta do carro e saiu correndo. Disse em uma entrevista que tinha esperança de que alguém ali a ouvisse, pois ela estava pedindo ajuda. Então, ela corria olhando para todos os lugares na esperança de ver que alguém acenderia uma luz mostrando que estava indo para fora ajudá-la, mas isso não aconteceu. Mesmo correndo o máximo que podia, aquele homem a alcançou. Ela falou que tentou de tudo para escapar dele. Ela chutava, tentava lutar com ele, mas tudo parecia em vão. Ela ainda acrescentou em uma entrevista que caiu em uma posição em que conseguiu acertar aquele homem várias vezes na região da virilha, porque acreditava que ele sentiria dor e que ela teria chance de correr outra vez. Mas parecia que ele não sentia absolutamente nada. Inclusive, em um momento em toda aquela situação, ele olhou para ela e, de maneira sarcástica, disse que podia perceber que ela provavelmente havia feito aulas de defesa pessoal, mas que aquilo não poderia ajudá-la contra ele. Ela continuou tentando escapar e ele olhou para ela e falou que ela tinha acabado de fazer com que as coisas piorassem por causa das suas ações. Como se o fato dela estar tentando escapar dele o tivesse irritado muito. Aí ele a levantou e a forçou a andar até um apartamento que ficava nos fundos do complexo. E ela pensou que provavelmente ele morava ali, mas quando entrou, ela percebeu que o apartamento estava vazio e, como ele trabalhava na manutenção, ele tinha as chaves para entrar ali. Infelizmente, naquele momento, houve relação não consentida. E era por volta das 3 e 30 da manhã quando eles finalmente saíram daquele local. E enquanto estavam indo para a porta da frente, a Jéssica viu a sua roupa íntima no chão. Mas ela decidiu não avisá-lo sobre aquilo ou tentar pegar aquela sua peça de roupa, porque pensou que, provavelmente, alguém entraria naquele apartamento em alguma ocasião e aquilo poderia fazer com que os policiais investigassem. Eles saíram de lá e entraram no veículo daquele homem novamente. Jéssica pôde perceber que ele pegou a avenida principal com o veículo. Ele estava procurando por algum caixa eletrônico para colocar o seu plano inicial em ação. Como já dito, ele queria que a Jéssica fosse até o caixa e sacasse o máximo de dinheiro que conseguisse e, em seguida, entregasse a ele. Jéssica comentou em uma entrevista que pensava o tempo todo que, assim que entregasse o dinheiro a ele, com certeza ele não a deixaria escapar com vida daquela situação. E é óbvio que ela estava muito assustada em pensar tudo isso. Até que, em algum momento, aquele homem começou a conversar com ela. E ele falou que sabia que ela o conhecia. Mas, imediatamente, a Jéssica disse que, infelizmente, não conseguia se recordar dele, que sequer reconhecia a voz dele. Afirmou que nem o olhou no rosto direito, que definitivamente não o conhecia. Mas, na verdade, ela o reconheceu sim. Sabia que era aquele homem da manutenção que sempre causou uma sensação de desconforto nela. E, durante essa conversa, a Jéssica disse que começou a perceber que, quando não mostrava para ele que estava com medo e conversava com ele normalmente, ele ficava super calmo, parecia até outra pessoa. Então, ela começou a puxar assunto com ele sobre várias coisas enquanto ele dirigia. Até que ele começou a falar sobre a sua vida pessoal. Segundo ela, ele falou várias coisas sobre a sua família e que também tinha três filhos. E, depois, ele começou a fazer várias perguntas sobre a vida pessoal dela também. Ela começou a sentir que era como se ele pensasse que os dois estavam em uma espécie de encontro. E passou a pensar assim quando ele começou a perguntar se ela tinha algum plano para o dia seguinte. Jéssica comentou em uma entrevista que já tinha combinado de se encontrar com a sua mãe, pois as duas queriam ir à praia. Então, ela contou isso a ele. E, nesse momento, ele perguntou se eles poderiam se encontrar na praia. Ela manteve a calma e falou que, se ele estivesse na praia no momento em que ela chegasse lá, ela não poderia impedi-lo de permanecer ali. Jéssica tentou manter uma conversa amigável com ele o tempo todo, mesmo estando com muito medo, para que ele pensasse que toda aquela situação era considerada normal por ela e que, quando ela saísse dali, se ela conseguisse sair, ela não iria relatar isso à polícia. Uma investigadora chamada Stephanie Joyce, que trabalhou no caso, disse que ela considera incrível a capacidade que a Jéssica teve de se manter calma no meio de toda aquela situação e depois de já ter passado por tudo o que tinha passado. Só que, em algum momento, enquanto eles estavam dentro daquele veículo, a Jéssica começou a sentir muita dor no pulso, porque ela ainda estava amarrada com aquelas abraçadeiras de plástico e elas estavam realmente muito apertadas. E ela falou que aquilo estava se tornando tão desconfortável que ela não conseguiu se segurar e começou a chorar muito. Quando percebeu que ela estava chorando, segundo ela, aquele homem olhou para ela com um rosto assustado e parou o carro na beira da estrada. Ele desceu do veículo, foi até o porta-malas e pegou um objeto ali. Quando retornou ao veículo, a Jéssica pôde perceber que o objeto que ele pegou era uma faca de serra e o homem usou aquele objeto para cortar as abraçadeiras de plástico. E assim que a Jéssica colocou as mãos para frente, os dois puderam perceber que ela estava ferida. Tinha muito líquido vermelho ali. Ele se mostrou preocupado por um tempo, mas logo voltou para o banco do motorista e continuou dirigindo. E nisso, a Jéssica teve uma ideia. Ela pensou que poderia usar aquele líquido vermelho para deixar rastros no carro daquele homem e que isso ajudaria os policiais nas investigações. Então, ela ficava fazendo movimentos com as mãos, fingindo que estava tentando sentir as mãos novamente. Mas, na verdade, ela estava esfregando os pulsos no banco do veículo. Pensou em esfregar bem na parte da costura, porque mesmo se ele lavasse o carro, seria mais difícil eliminar o DNA por completo da costura. E dessa forma, ela deixaria o seu DNA ali, indicando para os investigadores que ela esteve no carro daquele homem. Ainda no caminho, o Bob parou em um posto de gasolina. E a Jéssica comentou que os seus lábios estavam muito inchados. e ela ficava olhando para os outros carros na esperança de que alguém visse que ela estava machucada e a ajudasse. Mas ninguém percebeu. Fontes de pesquisa disseram que ele chegou a parar em alguns caixas eletrônicos, mas que a Jéssica não conseguia sacar o dinheiro neles por alguma coisa relacionada ao banco em que ela tinha a conta. Até que, por volta das 4h45 da manhã, aquele homem finalmente encontrou um caixa eletrônico onde ela conseguiria sacar. Segundo ela, ele estacionou no local e falou que queria que ela fosse até o caixa eletrônico e sacasse 600 dólares e entregasse a ele. E enquanto ela descia do veículo, ele falou que se ela tentasse correr ou fugir de alguma forma, ele usaria uma arma para disparar nela. Naquele momento, a Jéssica falou que ficou pensando que em momento algum ela viu ele portando alguma arma ou esse objeto dentro do veículo, mas ela também resolveu não arriscar porque sabia que ele tinha uma faca grande. Então, ela foi até o caixa eletrônico e começou a pensar que os caixas possuem câmeras. Aí, ela começou a aproximar o seu rosto o mais próximo que podia da câmera do caixa e ficava fingindo que estava fazendo aquilo para conseguir enxergar o que estava escrito na tela. O seu objetivo com essa atitude era fazer com que a câmera conseguisse capturar o quanto o rosto dela estava machucado. Assim que conseguiu sacar a quantia solicitada por aquele homem, ela rapidamente voltou para o veículo onde ele a esperava. Por pensar que ela havia sido amigável com ele durante toda aquela viagem e que ele também se mostrou muito amigável com ela, conversando e falando sobre a sua vida pessoal, ela imaginou que assim que entregasse o dinheiro a ele, ele a levaria para casa e ela escaparia daquela situação. Mas não foi isso que aconteceu. Ele a levou de volta para a residência dela e eles entraram em seu quarto e infelizmente houve relação não consentida mais uma vez. Segundo a Jéssica, depois de terminar o que tinha começado, ele exigiu que ela fosse até o banheiro e tomasse um banho. Enquanto ela estava debaixo do chuveiro, ele se sentou na privada e, segundo ela, ele ficava girando a faca na mão como se estivesse pensando e ela conseguia vê-lo através do box do banheiro. Jéssica falou que estava embaixo do chuveiro, mas não estava tomando banho, apenas estava fingindo, pois pensou que se ela não escapasse das mãos dele, ela queria guardar as evidências que poderiam incriminá-lo e assim conseguir justiça. Ela se lembrou de que quando estava no carro e manteve a calma conversando com ele o tempo todo, ele também ficou calmo, então ela decidiu que usaria essa técnica mais uma vez. Enquanto ainda estava debaixo do chuveiro, ela começou a conversar com ele e disse que queria que os dois esquecessem tudo o que aconteceu naquela noite, mas em resposta ele disse que não podia confiar nela, pois ela sabia demais e ele não queria arriscar que ela fosse até a polícia e o denunciasse. Mas a Jéssica não desistiu de tentar argumentar com ele e desta vez começou a usar as informações que ele mesmo havia passado a ela enquanto estava no veículo. Ela disse que nunca teria coragem de denunciá-lo, pois sabia que ele tinha três filhos e que se o denunciasse, com certeza ele seria preso e ficaria longe dos seus filhos e ela amava crianças e odiaria que isso acontecesse com elas, pois elas não mereciam ficar longe do pai. E continuou falando coisas desse tipo, tentando mostrar que tinha empatia por ele e essa técnica acabou funcionando, pois aparentemente ele começou a se acalmar, até que finalmente disse a ela que poderia até deixá-la viva, mas que se em algum momento ela procurasse a polícia para denunciá-lo, ele sabia onde ela morava e com certeza voltaria para terminar o que tinha começado. E então ele começou a perguntar a ela se eles estavam bem, se ela tinha certeza de que estava tudo bem entre eles e ela rapidamente respondeu que sim, que com certeza estava tudo bem entre os dois. Mas ela reforça na entrevista que é claro que ela não estava nada bem, pelo contrário, ela estava apavorada, mas se esforçou ao máximo para manter a calma enquanto conversava com ele. Em algum momento nessa conversa amigável, ele chegou a dizer a ela que devolveria o dinheiro que havia roubado dela, mas que devolveria parcelado. Até que ela percebeu que ele havia saído do banheiro e que também não estava mais conversando com ela. E ela começou a se perguntar se ele tinha ido embora mesmo. Ainda muito apreensiva, ela saiu do banheiro e começou a andar pela casa para se certificar de que realmente ele não estava ali. Depois de andar por todos os lugares, ela concluiu que sim, ele havia ido embora. E isso aconteceu por volta das cinco e meia da manhã. Jéssica disse que a sensação que ela sentiu é indescritível, que ela nem conseguia acreditar que havia passado aproximadamente três horas nas mãos daquele homem e que agora aparentemente estava salva. Jéssica rapidamente pega o seu telefone e liga para os seus pais. Segundo ela, naquele momento ela só queria falar com os pais. Não pensou em primeiro ligar para a polícia que foi automático. Ela pegou o telefone e discou o número deles. A mãe dela, a dona, disse que assim que o telefone começou a tocar ela já ficou muito preocupada pois era muito cedo e ela sentia que para alguém estar ligando aquela hora era porque provavelmente algo ruim estava acontecendo mas que em momento algum ela esperava que fosse a sua filha ligando e que ela se recorda de ouvi-la dizer que precisava de ajuda e explicou o que tinha acontecido. Outra coisa que a dona notou foi que a sua filha a chamou de mamãe e que ela não a chamava de mamãe há muito tempo. Segundo dona, ela sentiu que era como como se sua filha fosse uma criança que estava com muito medo procurando ajuda e proteção dos pais. Ela disse muito emocionada em uma entrevista que a dor que sentiu ao ouvir a filha dizer aquilo é inexplicável e que até hoje ela não suporta pensar em tudo que a Jéssica passou naquela noite. Como já dito os pais dela não moravam muito longe dela então rapidamente eles foram até a sua residência e Jéssica disse que se recorda até hoje do rosto do seu pai enquanto a olhava e que ele parecia devastado. Jéssica estava com o rosto muito machucado ela não queria ligar para a polícia pois naquela ocasião estava com muito medo ainda mais depois do que aquele homem lhe disse. Ela imaginou que se chamasse a polícia e eles não conseguissem encontrá-lo ele com certeza voltaria para lá e faria o que tinha prometido e ela estava apavorada em pensar que corria o risco de passar por toda aquela situação novamente. Quando ela viu que a sua mãe estava com o telefone na mão discando para a polícia ela passou a implorar que a dona não fizesse aquilo e explicou a eles tudo o que aquele homem havia dito. Mas a mãe dela disse que chamaria a polícia sim pois eles precisavam encontrar aquele homem e assim ela fez. Na ligação é possível ouvir a mãe dela dizendo que precisava de ajuda imediatamente e falou tudo o que havia acontecido com a filha. Falou também que a boca e o rosto dela estavam muito inchados. Rapidamente policiais que estavam mais próximos daquele local foram acionados para irem até lá. Lembram daquele homem chamado Lou Pearson que era vizinho dela e que trabalhava para a polícia? Então foi ele quem recebeu esse chamado solicitando que ele comparecesse à residência dela. Ele disse em uma entrevista que assim que passaram a localização da Jéssica para ele ele sentiu uma dor no estômago pois percebeu que aquilo ocorreu no mesmo local onde ele morava. Ele rapidamente chegou no local e disse que era visível o quanto a Jéssica estava mal por tudo que tinha passado e pelo seu rosto mas que mesmo assim ela se mostrou forte e corajosa e prestativa sempre dizendo aos policiais que estava disposta a dar qualquer informação que ajudasse a encontrar aquele homem que também estava disposta a procurar por ele com a polícia se fosse preciso. Ela informou aos policiais que sabia que o homem que fez tudo aquilo com ela trabalhava na manutenção daqueles apartamentos e não demorou muito para que os policiais finalmente conseguissem a identificação daquele homem. Como já dito ele se chamava Bob Brunfield tinha 25 anos e era pai de três filhos e já tinha passagens pela polícia por violência doméstica. Os investigadores decidiram que iriam montar uma vigilância perto do condomínio nas regiões próximas dali e visto que ela havia dito que estava disposta a procurar por aquele homem junto com os policiais se fosse preciso os policiais perguntaram se ela poderia sair com eles em uma viatura e ver se conseguia identificar o veículo ou até mesmo aquele homem passando por ali e ela aceitou. Então ela trabalhou lado a lado com os investigadores dentro de uma viatura nas buscas por Bob. Então a Jéssica ficou ali olhando atenta para todos os lugares na viatura e enquanto eles passavam com aquela viatura em algumas ruas a Jéssica disse que imediatamente conseguiu identificar o veículo dele se aproximando do veículo da polícia e além de ter identificado o veículo daquele homem ela viu que era ele quem estava dirigindo e de repente ele olhou diretamente para ela. Jéssica comentou que tem certeza de que aquele homem a viu dentro da viatura de polícia e naquele momento o susto dela foi tão grande que ela simplesmente falou meu Deus é ele e se jogou no chão da viatura ela estava na parte de trás no banco dos passageiros e ela disse que se lembra de ouvir o investigador que estava dentro da viatura com ela dizer que para ele aquela identificação era suficiente os policiais desceram da viatura pararam o veículo dele e já o prenderam e segundo a investigadora chamada Stephanie enquanto eles o algemavam o Bob se mostrou revoltado com aquela situação e disse a eles que tinha acabado com a sua vida por causa de uma e xingou a Jéssica de uma palavra muito feia que eu não posso e nem vou dizer aqui era como se ele achasse que a Jéssica era culpada por ele estar sendo preso e não ele falando isso ele acabou admitindo ali mesmo a sua culpa por tudo que aconteceu com ela ele foi condenado a três penas de prisão perpétua mais 35 anos Jéssica sentiu uma sensação de alívio por finalmente sentir que havia sobrevivido e que aquele homem nunca mais voltaria ela disse que tinha muitos sonhos para realizar e muitas coisas que ainda queria fazer e que hoje acredita que foi isso que lhe deu forças para continuar ela comentou que depois que ele foi condenado ela passou por alguns momentos muito difíceis voltou a morar com os pais e seus amigos a apoiaram o máximo que podiam ela tentou voltar ao trabalho mas não conseguiu e também não conseguia dormir direito por mais de dois anos ela foi acompanhada por profissionais de saúde mental mas chegou uma época em que ela percebeu que precisava ser forte e sair daquela situação que decidiu que o Bob não teria mais nenhum tipo de controle sobre ela e seus sentimentos ela passou a pensar que se ela desistisse da vida isso significava que ele estava vencendo e ela decidiu que de forma alguma permitiria que isso acontecesse Jéssica fez uma tatuagem em uma marca que ficou em seu pulso e disse que resolveu fazer aquela tatuagem porque já que ela tinha que ficar olhando para aquela marca que a lembraria do que ela passou naquela noite ela decidiu olhar para uma marca que ela mesma escolheu explicou que aquele é um símbolo de conscientização para casos como o dela e ela não gosta de ser vista como uma vítima e sim uma sobrevivente eu li em um site algumas dicas de segurança que a Jéssica deu ela pediu que as mulheres estejam sempre atentas até mesmo quando forem jogar o lixo na rua que nunca considerem um local totalmente seguro pois nenhum lugar é totalmente seguro que se você acha que há a necessidade de colocar fechaduras extras em sua casa coloque se morar em condomínio questione a administração sobre as medidas de segurança sempre que precisar de alguém para fazer reparos em sua casa nunca esteja sozinha para recebê-lo convide alguém para estar com você e se não conseguir alguém ligue para algum conhecido pois se algo acontecer essa pessoa poderá pedir ajuda tranque sempre as portas e janelas e nunca durma com a janela aberta e ela finaliza dizendo que geralmente esse tipo de pessoa como o Bob primeiro avalia suas possíveis vítimas então você tem que mostrar que vai ser difícil ele chegar até você e ela finaliza dizendo que você precisa assumir a responsabilidade por sua própria segurança o máximo que puder ela e sua mãe dona criaram um site chamado não sinta vergonha e o objetivo é ajudar sobreviventes de casos parecidos com o da Jéssica eu li em uma entrevista que ela deu a uma revista que ela se casou com um homem chamado Kevin e que tem um filho o nome do seu filho é Blake e ela mora em Palm Beach e disse que é uma pessoa muito feliz e realizada com a sua família então gente esse foi o caso de hoje deixe o seu like se ainda não fez pois isso ajuda muito o canal muito obrigada por assistirem até aqui e então é isso se cuidem até o próximo vídeo tchau